Super fofa Gata que ama muito eu Não sei porquê, mas ela gosta muito de mim Boquinho Universal Pictures apresenta Gatos Minha câmera está bonita Ah, fica mais muita contração Harô Tio 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 Tchau, tchau. Tchau, mamãe, tchau. Tchau, capitão, estamos tentando de tudo para o Arizona, sim, continue. Capitão, o Arizona está perto da gente, devemos atacar, sim, comece. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Capitão, estou atirando contra a gente. Rápido, comece, continue. Agora, com todas as nossas tiras. Avançado. Virar o leme a todo este bordo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, entendido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Preparar para o próximo tiro Eu acho que sim Estão atacando a gente Preparar para o canhão de onda 10, 9, 8, 7 9, 8, 7, 6 5, 4, 3, 2, 1 Fogo Vamos, gente Tem rápido Entra aí para as praças Antes que a gente exploda Vamos, gente Pode assim mesmo Tchau 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 Tchau